lindas estou aqui no parque shopping bar e mickey reabrir o shopping não reparem o rosto do mercado né então vou gravar para vocês já renner mas a gente quer fazer um pouco dinâmica é fazer um pouquinho de tour pela loja foi o que chegou de novidade gravar pra vocês e provadores você nova por aqui provavelmente não me conhece né meu nome é sibele eu falo aqui do canal super antenado original esse canal é destinado a você que gosta de moda tendência provadores então se você gosta desse conteúdo aproveita para se inscrever aqui embaixo ativar o sininho assim você recebe mais esse conteúdo e também meninas me segue lá no instagram que no instagram estou sempre postando diariamente no feed novidades achadinhos tudo que vem por aqui no youtube eu posso sempre antes lá e também looks tendência agora chega de conversa e bora lá conferir gente já estamos na rênia e olha a vitrine já está bem outono inverno e olha só tendência do couro croco que eu falei gente no vídeo de tendências quem viu falo muito sobre o couro croco não só com roupas calçados né como a gente está vendo aqui mas em acessórios olha o cintinho de couro croco nós vamos ver muito gente nas vestimentas sapatos e acessórios e aqui está e o couro liso né colorido ó esse conjunto inteiro de couro liso ó que lindo gente só outra tendência que falei no vídeo tendências transparências e a calça xadrez gente xadrez em tudo e o coturno né quem não viu o vídeo de tendências eu vou deixar aqui no e card pra vocês conferirem que eu falei muito da tendência da transparência do couro croco e do xadrez gente e olha na rênia já estamos vendo né olha provei esse short ele é muito lindo provei com uma blusa listada quem viu gente olha o max cardigan que eu falei gente tudo que eu falei no vídeo tendência eu vendo aqui hoje na festa festa da rênia olha só em dele no preto no cinza no rosa e no nude nude não né só que é uma cor mais caputina que eu acho linda gente vamos ver o precinho o que eu falei no coturno e botas brancas aqui já chegou na festa de festa gente olha só e tá linda coleção já estou no inverno gente e olha só a gente cantando branco quem cara no look gente quem carrega olha esse falar o preço né gente 159 o branco e esse aqui 239 consolado tratorado gente bem robusto e papete agora com pelinho e oncinha que a estampinha do momento né e olha só que eu não acho bonito esse estilo gente mas é tendência e a papete o valor dela tá 119 e 90 olha a molizinha também com as oncinhas que a estampinha do momento né 119 e 90 olha que graça bota com salto bloco né por 159 e 90 olha gente essa tá uma graça hein ó da zara também tinha a gente viu muito da zara concorrente né agora tem na rené também o saltinho assim o saltinho assim por 119 e olha que graça essa bolsinha gente linda depois eu vou ver o preço porque aqui não tem preço mas mais graça e aquela bota sucesso total no salto no couro croco com essas correntes gente tá muito em alta e a bota não tem o valor dela gente ó não tem tem a bolsa croco também com corrente que eu acho muito linda sem preço já no provador da renner pra você só roupa que vem de casa tô com essa blusa da renner essa saia da zara a botinha gente não sei de onde que é que ela já é bem antiguinha que eu tenho mas super confortável e a bolsa da zara gente e vamos montar os looks que eu só peguei tendência da extensão esse provador é puro de tendência gente de novidades a decisão de outono e inverno que tá chegando agora então bora lá conferir gente tô nesse provador aqui que é escuro né mas eu vou tentar gravar pra vocês aqui se eu não consigo vou tentar ir ao lado então vamos lá lembradas vamos para o primeiro look aqui nos provadores e eu peguei um look de sobreposição no xadrez ou seja trouxe duas tendências novas porque a manga bufante já é uma tendência que vai permanecer então não é nova só que o xadrez e sobreposição é uma tendência forte que vem agora nesse outono e inverno e é o xadrez em tudo gente em topzinho em calça então eu trouxe essa tendência total pro provador então vamos a camisa a gente pega essa camisa de algodão com manga bufante olha que linda que ela é gente olha só o punho dela sabe esses punhos mais longos a gente não vai ver um punho tão estreito a gente vai ver o punho mais longo nas camisas a manga bufante permanece e ela é muito linda gente em algodão que é super bom né compus com esse top em xadrez com sobreposição o top eu peguei tamanho G ai gente o valor da camisa eu não lembro mas eu vou deixar aqui do lado tá o top eu peguei tamanho GG porque que eu peguei GG gente tá um pouco largo vocês podem ver mas ele não tem zíper do lado então eu fiquei com medo de pegar o G GG pra colocar por cima mesmo que ele tem lastex atrás que eu vou mostrar eu fiquei com medo de não não entrar né com o volume de roupa por baixo então eu peguei o GG pra garantir mas pra mim teria que ser o G porque tá largo então o G ficaria melhor ficaria mais justinho assim né e ó vocês podem ver que tá no senho tá um pouco largo né mas a intenção do vídeo é mostrar a tendência pra vocês a calça eu peguei G também gente isso se não foi GG que eu não sei porque não tinha M tá eu sabia que corria o risco de ficar grande como ficou que vocês estão vendo tá enorme mas assim tensão é trazer para vocês no provador o que que é a tendência e o que chegou de tendência aqui na loja a calça a calça o valor dela é 119 90 ela tem esses bolsos aqui laterais não tem prega e ela tá larga dobrei barriga italiana nela gente e é um xadrez maravilhoso né vocês podem ver um troque de estilo gente não fica com a roupa totalmente certinha mas um pouco por dentro e um pouco por fora a gente vai usar vai ver muito assim sabe por aí e agora vou mostrar atrás para vocês a minha gente super confortável esqueci de falar do tecido né parece uma lãzinha sabe muito confortável adorei atrás gente o top ele tem lastex né e a calça lá não tem bolso atrás e esse é o primeiro look agora a gente trouxe mais uma tendência que é a sobreposição aliás o top né sem ter nada por baixo a gente vai ver tanto ele sobreposto com outra roupa como com pele amostra assim e eu compus ele com a calça jeans vai de led que para mim não ficou aí de led para mim ficou uma pantalha uma é boteco mas não ficou aí de leg porque porque a mãe de leg gente ela é cintura alta que nem essa aqui tá bem alta bem justa na cintura e nos quadris só que na coxa para baixo fica totalmente solto para mim não ficou vocês viram que era mega justa na coxa ela ficou larguinha do joelho para baixo então para mim a wide leg não ficou a não ser que eu pegasse uma 44 porque eu peguei tamanho 42 valor dela é 139,90 a gente mas teria que pegar uma 44 para ver se ficaria larga na coxa né vocês estão vendo que tão justa e a proposta da wide leg é justa só do quadril para cima da coxa tem que ficar totalmente solta o que é legal nela gente ela tem esse adereço aqui no cinto né próprio tecido de jeans transpassadinho ele é estranhado né ela é bem alta desfiada na cintura um zíper gigante que vem até aqui e os bolsos aqui e atrás gente ela veste assim ó tem esses bolsos aqui gente trouxe mais uma tendência que é o couro colorido eu queria trazer o que a gente viu na vitrine só que aquele verde com aquela calça não tinha exposto ainda aí eu trouxe essa blusa em couro olha por dentro ela é assim ó pede por dentro então esquenta bastante noturno inverno e ela tem esse modelo de t-shirt né eu achei ela muito linda gente vai peguei tamanho m valor tá 99,90 compus com essa leg olha não sei dá pra ver xadrez dela xadrez grid miudinho né ele não tem um grid maior e esse aqui é o miudinho e olha o detalhe dessa calça gente ela é linda era legal se desse pra pegar alguma coisa é colocar ela por dentro essa blusa olha pra mostrar o detalhe da calça porque tá muito lindo esses detalhes aqui ó na cintura né valoriza super e ela tem um zíper aqui na lateral e ela é bem justa porque é leg né olha coloquei com a minha botinha e ficou legal gente acho que combinou super né porque a batinha tem uns nuances de vermelho ó ela é preta com vermelho na lateral fez conjunto gente combinou com a roupa vocês acharam desse look eu amei atrás deixa assim ó não fechei aqui porque eu não consigo fechar né então gente a calça é 149 ou 159 eu não lembro o preço mas vou deixar aqui do lado pra vocês e ela é quentinha sabe só que ela não tem bolsa nenhum nem na frente nem atrás ela totalmente lisa mais uma tendência gente que é um vestido para usar comer e bota então eu peguei esse vestidinho aqui só que o tecido dele é tão armado não sei se é jaguar esse tecido mas eu não gostei do tecido gente mas o modelo da cor eu amei ele tem esse modelo assim que é estilo capa né que coloca e transpassa ele tem os botõezinhos aqui que eu acho que deveria ter mais botões aqui também para ficar bonitinho gente eu gostei muito do modelinho a cor dele tem muito linda né que é esse uva meio roxinho e aí ele é curto né mas assim gente eu tô no inverno não ligo de usar coisa muito curta porque eu uso meia calça fio 80 né então acho que fica legal e aí ele vem com esse cintinho aqui também ó vocês acharam vocês usariam me contem gente vocês estão gostando dos provadores e se vocês usariam não o valor dele eu peguei tamanho g e o valor é 159 90 a última peça né eu quis trazer para o provador o maxi cardigan só que não é aquele longo que a gente vai ver bastante porque a gente vai ver o maxi cardigan gente que vai até o tornozelo e esse não esse aqui ele vem até um pouquinho abaixo da minha saia ou seja acima do joelho então ele não é tão longo mas eu quis trazer porque é tendência gente mesmo ele curto assim é super tendência a gente vai ver tanto nessa nesse comprimento como nos comprimentos mais longos que vai até o tornozelo que eu acho lindo lindo gente muito lindo e ele como eu mostrei tem ele nesse caputino tem nele no cinza e no preto se eu não me engano né ele tem essas bolsas laterais um tricôzinho a gente super confortável adorei o tricô dele e o valor dele é 99,90 coloquei por cima do meu look porque já não tinha mais roupa para provar então coloquei por cima se eu tivesse com uma blusa aqui gente igual a alta com essa saia e esse maxi cardigan ia ficar lindo ou uma blusa caputino também sabe e nossa fica muito bonito mas a t-shirt foi que estragou a composição do look né mas a intenção era trazer assim para vocês verem que é tendência e as opções que tem que vocês acharam gente meninas vou falar as minhas peças favoritas esse provedor eu já trouxe aqui para vocês que foi essa blusa aqui em couro é muito lindo gente ela é muito linda dá para compor com calça leg como eu mostrei mas com saia com shorts com calça é cintura alta uma alfaiataria de clochar gente dá para compor vários looks com ela eu achei ela muito linda nessa cor burger jeans achei maravilhosa queria que tivesse uma terracota e gostei da embora que eu não gosto muito de leg mas eu gostei muito dessa leg aqui eu achei que ela ficou uma leg meia alfaiataria minha socialzinho sabe achei que vestiu muito bem e o tecido dela é muito gostoso muito grossinho não é um tecido de cotton né de leg é um tecido mais alfaiataria mesmo então eu gostei bastante então esses foram meus looks favoritos gente escreve aqui nos comentários qual foi seu look favorito qual não foi e agora eu vou fazer mais um provador aqui na render e depois da Zara gente tô ficando por aqui um grande beijo bye bye e aí